Boa tarde pessoal, Deus abençoe a atividade de todos aí na cidade do campo Estão fazendo um giro no gadinho aqui, dando uma olhada como é que está aqui Meu pai já curou essa semana, eu dei uma olhada, está com pouco carrapato aí Essa virada aí dá seca né, para o início das chuvas aí A gente tem que ficar de olho porque a criação acaba ficando mais fraca no final da seca E aqui agora já está dando um partinho, está na parte mais baixa aqui do terreno O piquete de Mombasa aí já está brotando também Mas está mais devagar né, já deu umas chuvas aí Hoje dia 8 de outubro, 8 de outubro aí de 2022 né Já caiu umas chuvas boas aqui, antecipou né Ficamos aí praticamente desde o início aí de março Que não chovia aqui, início de março aí, pouquinho a chuva mesmo E não deu nem para plantar o feijão do tempo que a gente fala aí né O feijão da safrinha aí E agora o gadinho já está pastando aqui, capim brotado aí, mas isso aqui não sustenta muito não né É a época mais difícil aí, igual a gente já está vendo nos vídeos aí E aí a gente está continuando tratando ali Daqui a pouco eu vou mostrar ali Nós colocamos um trato de cana ali Cortamos cana, picamos, continuamos tratando, tem um resto de cana ainda Porque esses brotinhos aqui é... Criação gosta deles né, mas ele não sustenta o bastante aí para manter a criação crescendo e engordando não Então como eu falei, a gente pegou e cortou aqui Uma cana E picou Então é... Eles estão comendo bem ainda Daqui a pouco na hora que tiver pasto mesmo Aí já não... Tem que deixar fechado né, para comer a cana Ele começa a refugar Mas é... O coxo hoje, na que eu limpei ele aqui, estava vazio Estava só aquelas... Restinho de palha seca A cana de açúcar é ótimo trato aí né E nós estamos mantendo ali também O pessoal vai ver à frente aí o proteinado de boa qualidade E o proteinado ficou bom Porque nós colocamos dois sacos de fubá de 40 quilos Colocamos um farelinho de trigo aí de 30 quilos Um saco de sal mineral de 30 quilos Um saco de sal branco né Que só serve para regular o consumo 12 quilos de ureia Ureia para consumo animal E ainda dois pacotinhos aí de 600 gramas cada um daquele núcleo parasitário aí Para controlar a hiberna e carrapatas Então ficou bem bom aí E com a cana né, mesmo dando com as folhas secas aí Parte seca, parte verde, criação Comeu tudo aí Foi o que sustentou na seca aí Valeu a pena Tem muita gente que economiza nessa parte né Coloca muito sal branco Pouco sal mineral Às vezes um fubá misturado Mas vale a pena aí O insumo está mais caro né Mas vale a pena aí Porque o resultado aí Ele é bem melhor aí Criação engorda mais Fica bem mais bonita Mais lisa aí Não sofre né Com o efeito da seca aí Dos carrapatas E está indo bem aí Criação que estava mais magra E agora já Estão recuperando bem aí O pessoal pode ver Estão ficando bem redondas aí Estão bem bonitas E é isso que a gente está fazendo aqui Um ano mais difícil né Muito tempo seco Não fizemos lá de milho né O que tinha aí era Era cana E aí foi o que foi o trato aí Cana de açúcar Proteinado Que virou E graças a Deus Chegaram as chuvas aí O objetivo era esse aí Pegar e mostrar o O que a O que a chuva está trazendo De bom aí né Como que a gente está tratando Dos animais aí Oito cabeças aí No momento Só tem uma fêmea aqui A nuvilha que está do lado Do garrotão aqui Os outros Os outros aí São os machos aí Aí estão ficando já Até bem Bem uniforme O objetivo era esse aí Quem gostou aí do vídeo Deixe o seu like né Quem está no canal aí Pela primeira vez Ou já visitou Se inscreva no canal Vai dando uma força para o canal Que a gente vai sempre postando aí Que a gente está movimentando Aqui na pequena propriedade Compartilhe né Com quem gosta de Desse tipo de vídeo Desse tipo de assunto E agradeço a todos Por assistir o vídeo aí Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus